é oi pessoal tudo bem gente to aqui com o ouvido doendo pra ouvir meu amor conversar esse homem conversa pra caramba a gente que eu saio de casa já tem meia hora e ele não para de falar tem meia hora amor conversado? não 20 minutos né putz mãe conversa ele em casa ele é quietinho não conversa em casa ele gosta de sair quando ele sai ele sente bem não conversa bastante assim também eu também sou assim quando estou dirigente eu to gostando eu converso bastante também falando mal não também estou e o ricardo acordou agora tava dormindo tava dormindo e a princesinha dormiu e a gente ta indo no lugar no lugar eu vou falar agora não porque é surpresinha pro hit nossa eu ia mostrar o rio ali acabou e aí 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 vamos lá um tá olha gente chegando estamos aqui esperando tem que ir para entrar aqui é a entrada do baikindo o baikindo vai vir aqui em cima aqui está os pretos está com fome né a gente vai lá e vai dar para cima porque a gente vai dar para cima sempre quando ela acaba de acordar então é assim tem um hotel um hotel lá deixa eu dar uma mostradinha o que tem que fazer com o barragem aqui faz o pedido mas faz o pedido aí ali tem e lá está a comida para você pegar olha tem cadeirinha vou pegar cadeirinha para ela olha aqui tem sushi tem ovo pegar um ovo para ela as carnes e a aça olha 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 o tanto de carne você pega o desato aqui é o desato olha ali também tem mais carne vai comer você vai comer o udon olha fazer um udon já feito quem está com fome tem o aqui tem o panqueca para fazer tem pipoca tem pipoca tem pipoca algodão doce olha só a pipoca que delícia tem algodão doce aqui 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 é a sorvete e aqui é a salada cona tem salada tem um monte de sorvete que delícia que delícia né tudo delícia cake né tem salada ainda tem um drink bar ela está assando a carne assim essa camisa é muito pequenininha é gente para vir com um bebê tem que ficar no colo porque a cadeirinha não dá ó cadeirinha é perigoso ela não alcança aqui ela pode cair você é bem bem desconfortável vir com um bebê desse tamanho né rico olha 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 só a bagunça que ela faz olha só tem ela aqui de bebezinha assim olha olha ai eu já comi também né é né é ela comeu bastante já comeu o don comeu o filho só esse coisinho né meu amor o que? já quer andar né já não quer ficar quieta o que você está fazendo ricky? preto preto olha você mesmo colocou a massa aí dentro? olha é uma ótima atividade para a criança fazer você passa gordura aí? não ah já tem nesse olha lá o trepo aí depois ele vai decorar o trepo com o que? ah você vai colocar o que nisso? ó olha tem concreto tem bastante coisinha releases p olha c é é é e algodão doce ó Depois eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Olha! Bebendo canudinho, que linda! Tem que falar que é a primeira vez que ela vem aqui. É, é verdade. Olha, eu tô bebendo tudo, tô com tudo! Né? Aham. Pode? O Ricardo tá fazendo matagasse, ele pega os açucos aqui. Coloca lá dentro. Onde você coloca, amor? Ensina a nós aqui. Coloca aqui dentro? Olha, vai fazer? E aí? Ai, nem faz barulho! Olha, Sarinha! Olha, matagasse! Nossa, que legal! Olha o santo que tá saindo! Olha! Olha lá! Enrola direitinho! Não tá bom, não? Tá bom! Enrola o palito, filho! Olha o palito! Olha o palito! Ainda tinha mais, amiga, não! Olha! Matagasse! Que delícia! Viu, gente? Que legal! Algodão doce! Não! Não! Vamos! Olha lá! Assim que fez o algodão doce! Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Beijos! Peço que tem que gostar de tudo! E aqui, Nico! Tchau! Tchau! Tchau!